Junho, julho, a terra está pronta. E quem colocou calcário no mês e maio? Quando é que o terreno dele está bom? Julho. Julho. E quem pensa ainda em junho, pouco tarde, mas tudo bem. Quem colocou calcário no terreno em junho? É tarde. Já passou, ainda é um quebra-talho. Quando é que o terreno dele está pronto para receber o semento? Agosto. Agosto, setembro. Não é pré-crimavera? Não é pela hibrotação? A terra está pronta para receber o semento. Porque o terreno já foi, primeiro, corrigido. Corrigido com o quê? Com 10, 10, 10? Com o quê? Com a calcária. Alguém que colocou essa história? Alguém que colocou esse básico dos livros a 150 anos de conta? Eu não entendo por que não se fala isso. Por que não se fala o básico? O que acontece? Eu não entendo. Aí vem a frase que eu sou um cara do Leme. Então, pega os livros de 100, 130 anos para cá, que está esfriado e já vai no lixo. Está tudo errado, então. Está no semo. É, está no semo. O que está acontecendo? É óbvio, não é? Vocês entenderam como é óbvio a correção do solo? Você põe calcário aqui o terreno, abril, maio e junho e vira a terra um pouco. Foi enxado. Por quê? A terra está descansando. Quando chegar agosto para setembro, aí a época é de semear. A época é de semear com as árvores frutíferas. Porque o terreno já está no pH certo. Aí, depois de 60 dias, você vai a ver os buracos do teu futuro pomar, no fundo do buraco, você vai colocar aquela lata de esteiro curtido de animal no fundo do buraco. Aquela terra que você tirou para fora, o que você coloca nela? Um quilo de torna de hormona, um quilo de farinha de osso. Já não trocou o calcário há dois meses atrás? Já não foi? Já trocou o calcário nesse caso. Já corrigiu o sol, o solo. Não é lógico. E por que não se explica esse lógico? Não se fala isso. É uma pressa de falar. Ninguém tem nada. E acho que o 10 é 10. É a primeira frase de cima. Lê para mim a primeira frase de cima. O que diz os livros antigos? A primeira. A primeira. O adulto não pode fazer tudo. Para. Olha. Olha que frase inteligente. Esse livro tem uns 70 anos que eu leio. Um livro antigo, dos anos 30 e 40. Olha a frase que o autor escreveu. Olha os autores antigos, como eles escreviam fácil. Repete outra vez que você falou algo. O adulto não pode fazer tudo. Ponto. E tem gente que acha que colocar um monte de sangue quilo no pé da fruta, resolveu que ele vai embora, ele vem daqui a cinco meses, e acha que vai comer fruta. Não existe isso. Vê que frase fácil esse autor escreveu nos anos 40? Ele já não falou tudo. Não se fala mais isso hoje em dia. Aí vocês estão errando, todo mundo não erra, vocês não têm culpa. Porque tem alguma coisa errada, distorcida, as frases de ensinamento para vocês. Não sei o que está acontecendo. Eu faço a minha parte. Agora, se os outros não estão fazendo, não tem culpa. Continua o item 4. Continua o item 4. Obrigado.